Ocorrências policiais, oferecimento, Casa de Carnes Barra Alegre, Jildomar Baterias e Funerária Nova Aliança. Atenção Itatinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Jildomar Baterias. Baterias KF a partir de R$ 119,90 a base de troca. Eu disse, bateria KF R$ 119,90 a base de troca. Baterias Tudo, com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Jildomar Baterias. JK 880 Jardim Panorama, tela entrega 3821 8870, Fabriciano 38415798, promoção Jildomar Baterias. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional, veículos fúnebres especiais, serviço disco e coroa, além de planos assistenciais com preços especiais, atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança, atende em todo o território nacional. Avenida Londrina 490, no Veneza, 3824-3333. Acesse o site www.funerarianovaliança.com.br. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de R$ 119,90 a base de troca no Jundomar Baterias. JK 880, Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Só vendemos peça, não aceitamos cheque e nem cartão. Vende barato só a peça. Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia 23. Picanha com alcatra, maminha, chão de fora e lagarto, completa, R$ 22,99 o quilo. Picanha com alcatra, maminha, R$ 26,99 o quilo. Contra filé, R$ 24,99 o quilo. Chão de dentro, R$ 22,99 o quilo. Chão de fora com lagarto, R$ 19,99 o quilo. Patinho, R$ 20,99 o quilo. Filé mignon, R$ 24,99 o quilo. Maçã de peito, R$ 18,99 o quilo. Fraldinha, R$ 18,99 o quilo. Alcatra dianteira completa, R$ 15,99 o quilo. Músculo ou ação bovino, R$ 15,99 o quilo. Costela de boi com fraldinha, R$ 9,99 o quilo. Mocotó, R$ 5,99 o quilo. Dobradinha, R$ 8,99 o quilo. Fígado de boi, R$ 10,99 o quilo. Coração, R$ 4,99 o quilo. Língua, R$ 4,99 o quilo. Pernil traseiro sem pele e sem osso, R$ 11,99 o quilo. Costelinha suína com lombo e sem pele, R$ 11,99 o quilo. Bacon fresco, R$ 11,99 o quilo. Kit feijoada, R$ 7,49 o quilo. Tocinho, R$ 7,49 o quilo. Linguista suína defumada, R$ 11,99 o pacote de 1 quilo. Atendimento de segunda a sábado, de 8 da manhã, 6 da tarde. Domingo de 8 ao meio-dia. Francisco Rodrigues, 21 Barra Alegre e Patinga. Telefone 3824-8094. WhatsApp 98753-8760. Fazemos a entrega, combinar taxa com o mototáxi. 988-17-9142. Tchau, obrigado. Início da noite de ontem, policiais da Central de Operações do 14º Batalhão em Patinga receberam informações que uma pessoa havia sido vítima de disparos de arma de fogo na rua Graviola, 115 Bom Pastor, Santana do Paraíso. Os militares deslocaram até o local, encontrando José Santos Fielha, 48 anos, ferido no sofá da sala e ensanguentado. Os militares prestaram socorro à vítima até o Hospital Márcio Cunha. José Santos, quando era socorrido, deu depoimento aos PMs. Relatou que estava em frente à sua residência instalando o índice do filme em companhia de uma testemunha, quando parou um veículo Fiat Uno Vermelho com três ocupantes. Dois deles desembarcaram, um com uma arma de cano longo em espingarda e o outro de revólver. Efetuaram os disparos em sua direção. Ao ser atingido, ele correu para o interior de casa, onde pediu socorro. Conforme a polícia, José não apontou nenhum suspeito, bem como não forneceu nenhuma informação sobre a motivação do crime. A vítima está internada em estado grave, com nove perfurações pelo corpo. Consta no boletim policial que José Santos possui registro de prisão por receptação e cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado da Bahia e segue diligências dos policiais no intuito de identificar e localizar os autores. Militares da 85ª Companhia receberam diversas denúncias que integrantes da gangue da Pedreira estariam escondendo armas e munições em um matagal na Rua Paraíba, próximo ao número 404, distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Foi desencadeada a operação e buscas na mata, sendo localizados uma submetralhadora de fabricação artesanal e quatro munições de calibre 380. Não foi possível identificar o proprietário do armamento. Contudo, a apreensão foi de fundamental importância para conter a escalada criminosa no bairro. A APM agradece a parceria com a comunidade local e pede que as pessoas continuem colaborando. Durante verificação de denúncia de tráfico de drogas e cultivo de planta de maconha na Rua Belo Horizonte, no centro da cidade de Santana do Paraíso, os policiais desencadearam a operação. O denunciado de 31 anos foi localizado e detido. Apreendidos um pé de maconha, frasco contendo várias sementes de planta, três porções de cocaína, uma porção de crack, sacolas, lâmina e tesoura. O homem foi conduzido até a delegacia para as providências da Polícia Civil. Um caminhão de carga pegou fogo na BR-381, quilômetro 304, dentro do túnel do município de Antônio Dias, sentido Belo Horizonte. Corpo de bombeiros acionado via 193 por volta de 3 da tarde de ontem. Por determinação do 2º Tenente Marcos, coordenador do turno dos bombeiros, equipes deslocaram. Foi constatado que o caminhão ainda estava em chamas, na parte do baú, onde continha a carga seca. Com o auxílio de um caminhão pipa, que estava próximo ao local, foi feito combate e rescaldo pela guarnição. O condutor do caminhão incendiado, Manuel Sima Filho, não se feriu. Agentes da Polícia Rodoviária Federal confeccionaram o boletim de ocorrência. Uma estudante de 16 anos acionou a PM na cidade de Joanésia. Segundo a adolescente, passeou pela Praça Central e depois caminhou em direção à sua residência, quando visualizou uma motocicleta estacionada perto de casa. Ao entrar na garagem, com as luzes apagadas, foi agarrada por um maníaco, que estava escondido atrás do padrão de energia. A jovem foi pressionada contra a parede, teve rasgado o sutiã. Em seguida, o criminoso tentou arrancar o short dela para cometer o estupro. Porém, a mãe da vítima acendeu e apagou a luz da varanda. O bandido tampou a boca da vítima, impedindo-a de gritar. Logo em seguida, a mãe voltou a acender a luz da varanda, momento em que o tarado soltou a estudante e saiu correndo, montou na motocicleta e fugiu em alta velocidade. A vítima não conseguiu identificar a motocicleta. Em análise às câmeras da Prefeitura de Joanésia, os policiais verificaram uma motocicleta com um suspeito e segue o rastreamento dos policiais com as atenções voltadas ao maníaco. Atenção, Itatinga e região, promoção de arrebentar com os preços altos, Gildomar Baterias. Baterias KF a partir de cento e dezenove e noventa a base de troca. Eu disse, bateria KF cento e dezenove e noventa a base de troca. Baterias Tudo com preço super especial. Não compre bateria para o seu carro antes de passar no Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta Jardim Panorama. Tela entrega, três oito dois um oitenta e oito setenta. Fabriciano, três oito quatro um cinco sete nove oito. Provoção, Gildomar Baterias. Funerária Nova Aliança. Com você no momento mais difícil. A maior estrutura do Vale do Aço, com salas de velório e velório online. Traslado nacional e internacional. Veículos fúnebres especiais, serviço disque coroa, além de planos assistenciais com preços especiais. Atendemos as seguradoras. Funerária Nova Aliança. Atende em todo o território nacional. Avenida Londrina quatrocentos e noventa, no Veneza. Três oito dois quatro trinta e três trinta e três. Acesse o site. www.funerarianovaliança.com.br Bateria KF. A força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro. Chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF. Você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove e noventa a base de troca no Chutomar Baterias. JK oito cento e oitenta Jardim Panorama em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Só vendemos peça. Não aceitamos cheque e nem cartão. Vende barato só a peça. Ofertas válidas para esta quinta-feira, dia vinte e três. Picanha com alcatra, maminha, chão de fora e lagarto. Completa, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Picanha com alcatra, maminha, vinte e seis e noventa e nove o quilo. Contra filé, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Chão de dentro, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Chão de fora com lagarto, dezenove e noventa e nove o quilo. Patinho 20,99 kg, filé mignon 24,99 kg, maçã de peito 18,99 kg, fraldinha 18,99 kg, alcatra dianteira completa 15,99 kg, músculo ou assém bovino 15,99 kg, gustela de boi com fraldinha 9,99 kg, mocotó 5,99 kg, dobradinha 8,99 kg, fígado de boi 10,99 kg, coração 4,99 kg, língua 4,99 kg, pernil traseiro sem pele sem osso 11,99 kg, costelinha suína com lombo e sem pele 11,99 kg, bacon fresco 11,99 kg, kit feijoada 7,49 kg, tolcinho 7,49 kg, linguiça suína defumada 11,99 kg, pacote de 1 kg, atendimento de segunda a sábado de 8 da manhã às 6 da tarde, domingo de 8 ao meio-dia, Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre e Patinga, telefone 3824 8094. WhatsApp, 9 8753 8760. Fazemos a entrega, combinar taxa com mototaxi, 9 8817 9142. Tchau, obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto